Quantos aqui conhecem o irmão Júlio? Levanta a mão, você que conhece, a maioria, muita gente conhece, já está há 20 anos na igreja e viram ele namorar, noivar, casar e constituir uma família, mas não conhece, muitos que o conhecem da igreja, não sabem da história de tudo isso, como tudo começou. E nós vamos começar nessa noite falando um pouco sobre a infância. Júlio, conta um pouquinho como, onde e quando foi a sua infância, como é que as coisas aconteceram. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todo mundo, porque esse namoro aqui de dar esse testemunho, contar um pouquinho, nem dar um testemunho, contar um pouco do que eu fui, de onde eu vim, vem há alguns anos esse namoro, e há quase 20 anos atrás eu cheguei vagando aqui em São Gonçalo. Não sei nem como até hoje, mas só Deus sabe. Sou nascido e criado no Rio, nas comunidades daí afora, e vivi muito tempo em algumas delas. O pastor Renato, que aqui é meu pastor, meu amigo hoje em dia, sabe muitas das histórias, mas eu morei muito tempo quando pequeno no Padre Miguel. Tudo começou ali. As mazelas, veio tudo de lá. Então, essa foto que hoje retrata aí é eu ali de azul, bem feinho, minha irmã, meu irmão lá de amarelo pequenininho, uma bisavó que eu tinha e minha madrinha. Então, me lembro que a minha infância sempre foi com muita humildade. Eu costumo dizer que hoje em dia eu dou valor a temperatura que eu tenho por conta de eu não ter tido nada. Não tinha nada. E a gente já começa a perder o pouco que a gente tem no decorrer da vida, mas eu perdi muita coisa já com o ano pequeno. E o pouco que eu tinha foi se deteriorando. E lá em Padre Miguel já me lembro que nós morávamos de favor em um galpão. Eu, minha avó, minha mãe, meus dois irmãos que estão aqui me ouvindo, sabem do que a gente está falando. E com muito pouco tempo a gente foi expulso de lá. Já morava de favor em um galpão, sem ter nada e do nada expulso. Como? Uma tia minha, chamada Cláudia, ela tinha envolvimento com o chefe do tráfico, lá em Padre Miguel. E essa tia minha se envolveu com uma outra pessoa do mesmo morro. E essa tia minha, por conta de ter envolvimento com o dono do tráfico, ela foi pega, dando um golpe ali no chefe do tráfico e ela foi assassinada simplesmente. E aí, quando esse tipo de coisa acontece em comunidade, a família inteira paga por isso. Então, sai todo mundo, vai embora todo mundo. O pouco período que a gente morou ali foi, algumas experiências já aconteceram na área de saúde, né? Gente, eu sou um milagre aqui na área de saúde, por estar aqui falando com vocês, né? Eu até hoje tenho, é claro que com grau baixo, uma doença sanguínea chamada anemia de falsiforme. Para quem entende um pouco aí de saúde, é uma doença que afeta o sangue e ela é degenerativa, né? Vai deteriorando o seu organismo, deteriorando o seu corpo. E todos os médicos ali que passaram, que eu passei pelas mãos, falam, cara, esse cara aí, esse garoto, chega no máximo aí a 12 anos de idade, né? 12 anos de idade, essa criança não passa disso, não. Porque eu me lembro que na época, é uma doença tão severa, vem com tanta agressividade que, na época eu me lembro que minha mãe, quando tinha a condição de ir à praia com os meus irmãos, eu era o patinho feio do negócio, porque eu não podia tomar banho de praia gelado, porque entrava em crise de dor. Eu não podia fazer esporte porque eu não podia fazer esforço. Então, eu não podia brincar com amigos. Então, a minha infância, ela sempre foi retratada com muito problema de saúde, para começar. Então, durante todo esse período de tratamento e buscar o que eu tinha, era de fato, se hoje em dia a gente já tem muita dificuldade de encontrar e tratar alguns problemas, vocês imaginam, vou fazer 36 agora, terça-feira que vem, dia 21. Vocês imaginam há 30 anos atrás, pobre, magro, feio e doente. Então, a gente não tinha o que fazer da vida, era torcer para você dar certo em algum momento. Então, assim, a mamãe, quando saía com o Jonathan e o Jussara para ir à praia, tinha que sair escondido, porque eu queria também, mas eu ia para atrapalhar, porque o primeiro tibu que eu desse na água, eu já entrava em crise de dor. Atrapalhava o evento. Então, eu não podia, a mamãe tinha que sair correndo. Meus irmãos, quando saíam para jogar bola, para fazer algum tipo de atividade, não me levavam, porque o primeiro pique de corrida que eu desse, já me dava crise de dor, porque eu ficava doente. Então, eu era o patinho feio da família. Então, pouco o que comer. Comida inadequada em vida. doente, pobre, favelado, sem cultura. O que fazer de uma pessoa, de uma criança, desse tipo, desse modelo de vida, né, logo na infância? Então, assim, foi muito difícil. Muito difícil, eu me lembro que a minha avó, quando a gente morava nesse galpão lá em Padre Miguel, a gente tinha tão pouco, não tinha fogão para fazer comida, né? E a gente fazia lá, minha avó, quando podia, quando que tinha, ela fazia lá comida com... cozinhava, né, com uma latinha de sardinha. Colocava álcool ali dentro, fazia ali a labaredazinha, e o que tinha para comer, a minha avó fazia na latinha de sardinha. Só que eu não sei, eu não sei porquê, a gente só entende depois, eu não sei se eu era o azarado da família, se tudo caía sobre as minhas costas, eu me lembro que, uma vez, minha avó cozinhando ali para fazer alguma coisa, lá, um guisado cozido lá para a gente comer, aquele trem, ele estourou, e me veio uma labareda de fogo em cima de mim. Por que que não foi no Jonathan? Por que que não foi na sala? Não, veio em mim. Eu já sempre fui doente, sempre fui sofrido, sempre era o desmerecido, e ainda me vem um raio do troço que explode em cima de mim. E ali já começou mais uma nuância na minha vida, mais um sofrimento, porque essa parte toda do meu corpo aqui pegou fogo, né, o lado direito todo, e eu me lembro que na época me deu uma queloide na orelha aqui, tem até foto aí, que depois daquilo ali crescido, vem um segundo momento de vergonha, né, em vida, porque você imagina há 30 anos atrás, pobre, sem ter nada, você conseguir enxergar e ter, fazer uma cirurgia plástica para você poder reparar aquilo, né. Então, eu tive uma queloide enorme aqui na minha orelha, que me impedia, me envergonhava de eu ir para o colégio. Nessa foto não, uma outra aí, a gente colocou lá. Essa queloide me impediu, tipo, por muitos anos, ir à escola, por exemplo. Eu não podia brincar, porque eu tinha vergonha daquilo ali, orelha desse tamanho, né, não tinha como operar, não tinha como tratar, cuidar daquilo ali. Brincava muito pouco quando eu podia, passei a parar de brincar, porque eu não tinha como cuidar daquilo dali. Então, assim, a minha infância, ela foi reportada com muito sofrimento financeiro, muito sofrimento de saúde e de educação. E aí, depois da gente expulso ali daquela comunidade, a gente foi morar na cidade de Deus, né, novamente de favor, na casa das minhas tias. E eu me lembro que foi de nove para dez anos, né, e ali muita coisa começou na área ali de aprendizado, no que é o cuidado ali da minha mãe. Isso daí um pouco maior... Eu me lembro que um pouco maior a minha vida era isso aí, ó. Era pagode, e rodinha, e samba no pé. Foi norteado por isso daí. Você foi morar em que parte lá da cidade de Deus? Então, lá na cidade de Deus, de nove para dez anos, a gente foi morar num lugar chamado Quinze, né. Lá no Quinze, a gente, morando lá de favor com as minhas tias, Muitas enchentes, a gente perdeu muita coisa por diversas vezes, né, e eu me lembro que os meus primos, que eram os titulares da casa, o pouco que eles tinham de melhor na casa era para eles. Eu, meus irmãos, né, a gente comia o que sobrava, porque a gente estava morando de favor, embora a casa das tias, de consideração, a gente estava ali de favor, meio que atrapalhando o negócio acontecer, né, e mamãe brigava muito, mamãe brigava muito para poder dar alguma coisa de melhor para a gente, né, bispo? E nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de lutar para poder tirar a gente daquela situação ali. Fomos expulsos de uma primeira comunidade, porque minha tia foi assassinada, fomos morar na cidade de Deus de favor, na casa das tias, e ali no meio, aquela bandidagem, no meio, é o tráfico, né, a mamãe falou, cara, a gente precisa dar um norte para a vida. E sua mãe trabalhava numa área que era difícil morar onde ela morava, com a profissão que ela tinha, né? É, justamente, isso foi falado. Mamãe trabalhou 28 anos dentro de um carro forte, né? Ela foi uma das primeiras guardetes que teve no Brasil dentro dessa área, porque você não imagina mulher transportando dinheiro... E andando armada, né? com armamento pesado, morando dentro de uma favela. Então, é tudo para dar errado. Essa mulher muito pobre, morando numa favela, guardetes, trabalhando com um monte de homem, é problema certo. Só que mamãe sempre foi muito forte, sempre foi muito guerreira. Deus levou mamãe, foi agora no ano de 2017, e a gente não sabe como que as coisas acontecem. Mamãe foi, em 17 de fevereiro de 2017, por conta de um diabete. Diabete levou mamãe que sempre trabalhou com coisa muito pesada, carro forte. E, na época, ela fazia de tudo para poder manter a gente da melhor maneira possível. Você imagina morando dentro de uma comunidade, trabalhando com dinheiro, e sem poder divulgar muito onde ela morava, o que ela fazia da vida, porque ia cair em desconfiança, né? Muito difícil. Só que mamãe, ela sempre teve muita dignidade. Mamãe sempre foi muito trabalhadora, sempre ensinou muito a gente, né? E as pessoas, quando trabalham nessa área de segurança, e isso até hoje, tentam fazer alguma coisa por fora. E mamãe, na época que ela trabalhava como guardete, ela era a segurança particular de um diretor da Globo chamado Hans Donner. O Hans Donner, ele é o atual, acho que ainda é, né? O marido da Globeleza. Na tela da TV, no meio desse... Isso aí. Ele era o marido dela, né? E mamãe, como fazia a... Mamãe, como fazia a segurança particular dele, frequentava a casa, convivia, habitava ali naquele lugar, né? E conhecia os funcionários. A cozinheira do Hans Donner, que era amiga de mamãe, aí é onde tudo começou, né? Morava aqui em São Gonçalo. Mamãe sempre relatava tudo para ela, nossa dificuldade, pô, meus filhos estão crescendo naquele meio ali, né? Já estão se tornando adolescentes. E eu preciso tomar alguma atitude, porque eu vou ver, daqui a pouco, meus filhos afundados a tudo aquilo ali que acontece. Né? E a gente crescendo naquele meio, mamãe falou, vamos tomar uma decisão. E eu me lembro que a Cianinha ofereceu, falou, Simone, eu não tenho muito, não. Tudo que eu tenho aqui é o Hans que me ajuda. Eu moro em São Gonçalo, tenho três filhos, eu moro num lugar lá chamado Capote. Só que a minha casa é grande. Minha casa é grande e eu... Vamos fazer o seguinte, eu posso ceder lá um quarto para você, e você se junta lá, leva os três, leva a sua mãe, e vai morar lá comigo até você se reerguer, encontrar algum local lá para você tocar a sua vida aqui para frente. Mamãe se acordou lá com o vovó e falou, cara, está na hora de eu tomar uma decisão. Isso na época, eu já estava ali com 13 anos, Sarah já estava aí com 16, Jonathan com 10, né? E a gente já crescendo naquele meio ali, tudo para dar errado, e a gente começou a se envolver. Não chegou a tempos de eu usar nada e fazer parte de tudo o que acontecia lá na Cidade de Deus, na comunidade, né? Porque mamãe tomou a decisão de tirar a gente dali e trazer para cá. Até porque ela dava duro também em vocês, né? Demais da conta. Demais da conta. Eu me lembro que mamãe tinha direito de ter porte de arma, né? Porque trabalhava nisso, então, ela podia andar armada. E ela trazia a arma para a gente de casa, a gente sempre foi muito levado, eu muito levado, meus irmãos também. E uma vez eu esperei ela dar um mole para mim e fui mexendo a arma. Ela deixava lá, assim, as munições, né? Fui mexendo a arma. E isso que mamãe pegou. A gente, ele brincando com a arma, né? Aí, ela falou, vou ali na cozinha e já volto. Me lembro que mamãe esquentou um ovo, esquentou um ovo, trouxe na colher, tirou, falou, segura aqui, aperta. Minha mãe torrou minha mão no ovo quente. E falou, isso aí é para você ver o que vai acontecer se um dia eu pegar você mexendo em um negócio desse de novo. Comigo, sem estar com o pé de mim, para você ver aonde leva segurar um negócio desse. Aqui já foi para você, para queimar sua mão. Pouco não vai me faltar para eu arrancar, para você não ter que segurar um negócio desse, né? Então, mamãe preservava muito em não deixar a gente... Ela não queria você envolvido com arma, com crime. Ela via que quem na favela começasse a lidar com arma, para o tráfico seria um pulo, né? Justamente. Aprender aquilo ali era um passo para eu começar a praticar aquilo ali. Então, ela dava muito duro. Trabalho aberta, vocês não precisam disso. Eu dou um duro danado que é para justamente dar o que eu posso a vocês. A gente pode não ter nada, mais envolvimento nesse negócio. Eu não vou deixar vocês se envolverem, não. E aí, houve a decisão de a gente vir morar aqui em São Gonçalo de favor, mais uma vez, com essa pessoa que era cozinheira lá do rancho e a gente ficar um período aqui morando em São Gonçalo. Mamãe trouxe a gente com o que tinha. A maioria das vezes era roupa do corpo. a gente não tinha nada. Por algumas vezes, a enchente levou tudo que a gente tentou construir lá na cidade de Deus. Isso daí era um primo meu chamado Alex. Depois de quatro anos que a gente veio morar aqui em São Gonçalo, ele, com 19, se tornou lá um desenvolvido chefe lá da área do 15 onde a gente morava e a gente ficou sabendo que ele brutalmente lá foi assassinado lá na comunidade e aí eu falo que o que me garantia é que eu também não iria junto. Esse era o medo da sua mãe, né? Esse era o medo porque isso aí foi nascido, criado e brincamos juntos. A gente fazia tudo junto e quatro anos depois que a gente veio morar aqui, houve o caso lá com um lequinho que a gente chamava, e ele foi assassinado lá sem piedade por conta lá do envolvimento lá com o negócio. Isso aconteceu quatro meses depois que você saiu de lá, né? Isso aí, quatro meses, desculpa, quatro meses depois que a gente saiu de lá. Só que aí, bicho, tudo começou aqui em São Gonçalo e a gente veio morar para cá, só que com muito pouco tempo a gente já começou a incomodar a menina que a gente veio morar de favor aqui em São Gonçalo porque ela falou cara, eu vou deixar vocês um período lá só até vocês terem um lugar para se estabilizar e morar, né? Eu não sei aqui quem já teve a experiência de ser despejado de um lugar onde mora por não ter condição de pagar aluguel. Mas os meus irmãos estão aqui e sabem o que a gente já passou depois que a gente conseguiu ter a nossa primeira casinha aqui em São Gonçalo com situação de despejo. A gente aqui era conhecido como os famosos ciganos, né? Era negócio de você morar, mamãe não conseguia pagar por algumas vezes, a gente era muito pequeno, não tinha condição de trabalhar e por muitas vezes os senhorios da nossa casa era de bater na porta já com o caminhão vazio. Cara, a gente tem que tirar tudo de vocês porque não tem mais condição nenhuma de a gente manter porque vocês não estão pagando. Então, não sei aqui quem sabe o que não é ter nada. Eu posso aqui não ser a pessoa ideal para ter um modelo de vida, mas história de vida eu tenho. História de fome, história de pobreza, mas uma história de guerra de mamãe, de batalha, a gente sabe o que é isso. Então, por algumas vezes, a gente aqui rodando por São Gonçalo, a gente já foi despejado de algumas casas por não ter como pagar. E aí, depois de um período morando aqui, eu conheci algumas pessoas e uma delas foi a Luciana, que hoje trabalha na secretaria da igreja, a Luciana do Fabiano e o Rogério da Diana. Aí virou para a gente, eu cheguei aqui sem identidade, sem saber falar, sem se socializar com ninguém. Tudo que eu sabia era o que eu aprendi lá na comunidade. Então, eles convidaram a gente. Cara, eu conheço um lugar que na época era a igreja lá no Galpão, que a gente pode levar vocês lá, para vocês aprenderem um pouquinho da parte boa do negócio. que é a igreja. E eu nunca imaginava que eu um dia pisar numa igreja para aprender alguma coisa, para ter amigos, para saber o que ajuda na vida. E aí, a Luciana e o Rogério me convidaram para ir lá. E aí, eu até falei para o bicho, a primeira vez que eu pisei nessa igreja lá, era pequenininha, a Rosa já está ali rindo porque ela sabe. Eu cheguei lá, cara, de macacão, sem camisa, cabelo loiro. Nesse nível, né? Não tem nenhuma foto dessa época, não, irmão. Deus é bom, sumiu a foto. Essa foto está na minha identidade, porque eu fui tirar a identidade aqui. Eu cheguei aqui com 15 anos, eu não tinha identidade. e eu cheguei aqui assim, então, eu me lembro que na época foi até a Luciana que me ajudou a tirar a identidade, eu fui tirar essa foto dessa maneira. Então, a foto da minha identidade está de cabelo loiro, preto, feio, magro e cabelão loiro. Tem lá até hoje, isso não tem como mudar. Então, depois de muito tempo, eu conheci aquele cara ali, chamado Vicente. E eu não sei se ele está aqui, o Vicentão foi o cara que me deu um suporte. Eu cheguei na igreja perguntando, meu irmão, quem é esse cara aí, esse cara marrento? Vicente era brabo demais, né? Quem conheceu Vicente na época aqui de líder de juventude, sabe o quanto Vicente era brabo, sabe o quanto ele era um cara que doutrinava aí, pegava pela orelha mesmo. E uma conversa com Vicente era braba de você falar para ele que você estava fazendo errado, porque ele pegava ali no cabresto mesmo. E aí conheci isso daí, congresso de jovem, né? Fui convidado a fazer. Cara, e ali, acho que Deus me deu um nó nessa oportunidade que ele me deu de vida, né? De conhecer o que era o congresso jovem. Eu sou aqui, participei do terceiro congresso jovem dessa igreja. Hoje está no 22, né? Já estamos no 22. de lá para cá e eu trabalhei em todos, né? Como apoio jovem aí. A minha filha, por alguns tempos, ela me pergunta, pai, que assim, acho que pode ser revelado um pouquinho, no congresso jovem, a gente faz aqui algumas encenações, tem a peça aqui do congresso, né? E tudo que eu sei fazer de melhor por muitos anos é o papel aqui de chefe do tráfico da peça. É o que eu sei fazer de melhor aqui. É vir aqui, dar pancada aqui em cima e matar a gente e morrer no final. É isso que acontece comigo aqui quando eu venho fazer as peças. Então, por muitos anos, o meu papel aqui era isso. E a Esté, muito pequena, ela sempre perguntava, pai, você vai fazer o bandido lá de novo, conforme, quando é que você vai fazer um papel de alguém bom? Porque eu não sei fazer papel de gente boa, porque eu vim lá de uma coisa muito ruim e eu sabia usar isso daqui para ser nas peças, né? Então, aquilo ali me quebrou, que foi fazer um congresso jovem, entender um pouquinho do que era ser uma pessoa social, do que era ter amigo, o que era você poder pedir ajuda, e o que é que você ver as pessoas te ajudar de coração aberto, te ajudar de mão aberta. E aí você imagina você sem perspectiva nenhuma de vida, você sem ter nada na vida. Hoje em dia, eu digo a Maura, a Esté hoje em dia se dá o luxo de ir em uma festinha de aniversário e não gosta de cachorro-quente. Não gosto. Se eu tivesse a condição de ter cachorro-quente para comer na época, isso daí era o prato do dia. Eu me lembro que uma mãe na época que, da vaca magra mesmo, lá atrás, na infância, o nosso presente de aniversário era uma ida ao McDonald's para fazer um lanche. só que não era festa no McDonald's, não, era você o aniversariante, os outros dois fiquem em casa, todo mundo fica em casa, você o aniversariante vai ser levado para o McDonald's para comer lá um Big Shedder, um Shedder, enfim. Então, a gente, de fato, não tinha nada. Não tinha o que vestir. Mamãe juntava o ano inteiro recurso para uma vez no ano levar a gente ao McDonald's para poder comemorar o aniversário com muita dureza. E aí, eu saio de um cenário totalmente adverso lá atrás, da comunidade, da favela, mamãe dando duro, danado, trabalhou 28 anos ali em Carroforte, não conseguiu construir muita coisa, chego aqui em São Gonçalo para morar de favor, para passar por diversas residências, de fazer várias mudanças. As pessoas aqui que precisarem de fazer mudanças podem me chamar aqui disso, eu entendo, carregar móvel, carregar geladeira, porque era o que a gente mais fazia, porque a gente já entrava para morar em um local sabendo já que a gente com pouco tempo ia ser despejado. E aí, eu conheço aquele cara ali, Vicente, o bispo está lá atrás ainda com bastante cabelo, bigode, e me recebeu lá para testemunhar o que eu vi em um congresso jovem e o que Deus podia fazer na vida de alguém sem perspectiva. Ali, eu já devia ter uns 22 anos. A perspectiva dos médicos, para mim, como saúde, era de eu viver no máximo 12 anos. eu estou indo para 36 anos. Então, eu já tripliquei essa perspectiva. Na área de saúde, então, eu acho que já venci. Precisava conhecer outros caminhos e ali eu conheci, no congresso. Você participou da primeira equipe de street dance quando começou a juntar a dança na igreja com o mus, que foi um são silenciosa, não é? Exatamente. As fotos aí, 9 e 10. Aqui na igreja, depois que eu fiz o congresso, e o que eu sabia fazer lá na época, lá era dançar também, lá na comunidade. Quem mora em comunidade, quem vê de comunidade, sabe o que é dançar. Então, eu tinha que me ocupar em alguma coisa aqui na igreja. Eu aprendi, eu vinha lá meio que com a malevolência, né, no negócio. Falei, eu vou usar isso daí para fazer o que eu gosto. E aqui na igreja tinha street dance. E para quem não sabe, aqui tem o mus, que é o ministério hoje aí da Maura, que é o ministério em um som silenciosa, e na época isso era junto. Está ali eu, acho que magrinho, bem feinho ainda na época, né? Eu comecei a dançar aqui na igreja e fazer street dance para eu poder ter uma ocupação e fazer algo que eu gosto. Então, eu comecei a me envolver aqui com alguma coisa. Eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a ter amigos, comecei a me ocupar para poder começar a esquecer tudo o que eu aprendi lá atrás, tudo o que eu aprendi de errado. Mas usar o que eu aprendi de errado para fazer alguma coisa que prestasse. Fez o curso de Libras, né, na época? Fiz o curso de Libras na época, aprendi a língua de sinais, fiquei quase oito anos aprendendo com a Cláudia, que me ajudou muito lá naquele período, né? E aprendi a interpretar. Hoje em dia, eu não estou mais porque eu escolhi uma outra área para poder atuar em vida e aí chegou a Maura também. A gente vai chegar na Maura, que eu costumo chamar ela de Maura Tereza de Calcutá. Porque uma das maiores furadas que a Maura entrou foi me conhecer. E eu digo isso para ela até hoje, tá? A maior furada foi ela me conhecer. Porque está aí até hoje. Mas aí você teve o primeiro emprego seu, né? Você começou a trabalhar. Foi aonde? Através da ajuda de um amigo aqui da igreja, que é o Luiz Fernando, ele trabalhava numa lanchonete em Niterói na época, chamada Compom, né? E ele arrumou um biquinho lá para mim, uma vaga, para eu poder trabalhar. Como atendente, né? Como atendente na época, né? E aí você imagina, o cara que estava passando fome, cara, a infância inteira de trabalhar numa lanchonete para fazer hambúrguer e servir salgado. Então era tudo que eu queria, né? Então ali, logo no início, eu dei muita pernada no meu gerente na época, né? Dei muita pernada porque eu queria matar a fome de tudo que eu não tive, né? E aí tive o primeiro emprego lá como atendente na época com 22 anos, fez período aí logo pós-congresso e aí comecei a trabalhar. Só que uma das coisas que eu aprendi na minha infância e em vida vindo de lá é ter expertise de algumas coisas, né? Carioca é um negócio terrível. Para ser esperto, carioca é bom, cara. para ter discurso na ponta da língua carioca que é carioca mesmo e o cara aprende. Então eu sempre fui muito sagaz nas coisas, sempre peguei as coisas muito rápido, então eu comecei a ficar maravilhado com aquilo ali e em trabalhar. E aí eu vi as pessoas trabalhando lá de terno e gravata, mandando em um, dois, três, dando ordem daqui e eu começava a ficar ligado naquilo ali. Eu falei, cara, eu vou chegar um dia lá. E não demorou muito tempo, não. O Felipe está aqui, que é meu amigo também, trabalhou um período lá comigo, viu como é que foi aquela saga lá de trabalhar como atendente. Logo depois eu fui promovido, um ano depois. Não é que eu me tornei o gerente daquela bagaça lá, cara? Virei gerente, cara. Então, assim, ia chegar até 12 anos de vida, que era o que os médios falavam. sai de dentro da favela, porque sua mãe tomou a atitude do nada de te trazer para um lugar onde você não conhece ninguém, que ninguém conhece ninguém. Longe de tudo. Tu arruma um emprego, conhece uma igreja, conhece pessoas, conhece amigos, um monte de gente começa a te dar a mão, falar aqui, cara, vem, porque aqui eu vou te colocar na boa, conforme eu falo muito para o Marcelo, que é meu amigo de trabalho que está ali, vou te colocar na boa, irmão. Então, eu conheci pessoas aqui que me colocaram na boa. E aí, aqui, eu conheci um cara que me deu emprego. Fui trabalhar na lanchonete, fui promovido, um ano depois virei gerente. E ali, comecei a rodar todas as lojas, porque todo startup que tinha, que era estrear, inaugurar uma loja, não era que é eu que era chamado para ir lá e tratar aquela loja? Por conta de... Estudo não tinha muito, não, tá? Terminei meus estudos aqui no Rodolfo Siqueira. E aí, eu aprendi, me tornei gerente lá e trabalhei oito anos nessa lanchonete como gerente. Aprendi muita coisa, ele profissional, mas ainda não era o que eu queria. O dono dessa lanchonete, um dos donos dessa lanchonete, chamado Vilmar, ele falou, cara, tu está oito anos aqui quase com a gente e tu não tem mais onde chegar aqui, não. só que tu precisa estudar, cara, tu tem um sonho, tu tem uma faculdade e ele é um dos sócios da faculdade lá da Unila Salle, que fica ali em Santa Rosa, né, Beirani Caraí, ele falou, cara, eu tenho uma condição para você, tu tem que abrir mão aqui de gerenciar a lanchonete, só que para isso tu tem que ser funcionário lá, eu consigo arrumar uma vaga para você lá na faculdade para tu ter 100% de bolsa lá na faculdade. mas a vaga que eu tenho lá para você é para porteiro. De gerente a porteiro. Nossa, atendente, gerente, dá uns 10 passos atrás, porteiro. Aí, eu tive que abrir mão, eu pensar no meu futuro lá na frente, abrir mão da área financeira para um projeto futuro, né, ou ficar ali mesmo. E aí, eu aceitei o desafio, falei, cara, eu quero, eu vou, vou trabalhar lá e vou ingressar na faculdade. E aí, a gente volta de novo, cara, eu, numa faculdade, onde eu só estudei com filho de juiz, filho de advogado, pessoal que chegava lá com carro moderno, chegava lá com dinheiro que tinha, que não perdia de vista, enfim, e eu ali, funcionário, dentro de uma faculdade, estudando nesse monte de gente, só que eu não ficava por baixo não, porque eu era muito desenrolado, né, conhecia as pessoas, e aí começava a me infiltrar, começava, então, na época, todo mundo, ninguém sabia que eu era pobre não, tá, ninguém sabia que eu era pobre porque eu não dava pinta também não, eu era ali do metier, da rodinha, e ficava ali envolvido com todo mundo, era muito esperto com essas coisas, né, então, assim, como eu era muito desenrolado, eu me lembro que na época os trabalhos de faculdade, eu poderia não, não, não ter muita a prática do estudo, desenrolar computador, essas coisas, na época eu não era muito sagaz com isso não, mas a parte de discurso, de apresentar trabalho, era comigo mesmo, então eu falava, cara, vocês fazem aí, me dá para eu estudar, e deixa eu desenrolar na hora da apresentação, então o pessoal ficava, meu irmão, tem um cara que é desenrolado aqui, e aí eu fui indo, cara, dois anos depois de já fazendo a faculdade, começou de fato, a apertar ali a área financeira, só que eu ali, eu já tinha o contrato vitalício com a faculdade, eu já não podia mais perder a bolsa 100%, então dali eu podia arrumar um outro emprego que me rentabilizasse melhor, e fui convidado novamente a voltar a trabalhar na lanchonete, como gerente de novo, fazendo a faculdade 100% de bolsa. quatro anos depois, esse nego favelado aqui, sem saber falar, sem documento, sem nada, se formou em uma das melhores faculdades de Niterói, lá em Santa Rosa, em administração, e se tornou bacharel em administração. Sem ter nada na vida, né? Fala, bicho. A Maru está falando aqui, cara, deixa o bicho para perguntar também. A Maru tem que me segurar aqui, para isso que a gente está casado, né? Mas aí você se formou em administração e vai trabalhar onde? Então, depois de eu formar de administração, algumas portas começaram a se abrir, porque aí você passa a ter um pouquinho de cultura, né? Aprender algumas outras coisas. Não só daquele segmento ali de lanchonete, né? E aí eu parti para uma área de administração, que é dentro do ramo de telecom. Fui me tornar ali, para poder dar o pontapé inicial, vendedor, na área do telecom, aonde é o que eu faço até hoje. só que eu fiquei muito tempo ali como vendedor, como eu já tinha uma faculdade, né? Aprendi ali a mecânica do negócio. Depois, com muito pouco tempo, fui promovido a supervisor lá na época. E de supervisor, a minha vida já não parou mais. está aqui o meu chefe, eu chamei ele aqui, o Alisson está ali atrás. Depois de nove anos que eu estou atuando nesse ramo, eu hoje em dia, fiz questão de trazer o meu chefe, o Marcelo, a Elisa, que estão aqui, que são pessoas que trabalham lá comigo. Eu trabalho em uma empresa chamada Globaltech. E o cara que não tinha nada, não era para passar de 12 anos de idade, eu passei fome mesmo, passei fome mesmo. Assim, não ter o que comer é muito triste, cara. Não ter o que comer é muito triste. Não ter onde morar é pior ainda. Não ter onde morar é pior ainda. Então, a educação que eu tive era chicote da minha avó mesmo, chicote. Deu mole, foi a folha de goiabeira nas pernas. Então, não tive muita cultura, não tive muita educação, não. Mas, força de vontade de querer ser alguém, eu sempre tive. hoje em dia, eu trabalho em uma empresa e eu tenho pelo menos umas 50 pessoas que, direta ou indiretamente, respondem a mim. Hoje em dia, eu tenho a condição ali de dar emprego e, às vezes, com muita tristeza, tirar emprego. Tenho uma faculdade ter o meu carro que, hoje em dia, eu posso botar a minha família para poder passear, trazer para a igreja. E aí, em 2002, chega essa pessoa aqui na minha vida. A maior furada que ela entrou, cara. A maior furada da vida dela. me conheceu ali no Rodolfo, né? Me ajudou ali a terminar os estudos, bem burrinho na época. Então, eu dependia dela para tudo. Eu me lembro que, na época, a Maura começou a fazer sinais aqui na... Ela sabe que eu falo isso quando me envergonha, não. Porque, na época, a gente era cego, né? A Maura começou a fazer libras. E eu também. E eu... Só que os professores, ela sabia que a gente namorava e que ela sempre foi muito inteligente e eu sempre fui muito burrinho. E eu tinha que dar um jeito de colar, cara. Porque, senão, eu não ia terminar os estudos. E a Maura tentava me ajudar em libras. Sentava lá na frente. Professor, ó, tu vai sentar lá na frente. Cara, e você, que é espertão, senta lá atrás. E eu obrigava ela a me dar cola em libras. pra eu poder terminar aquele trem lá. E ela era obrigada a me ajudar. Caderno, ela sabe que eu não via. Ela tinha que levar pra casa. Os meus deveres, trabalho de colégio, ela tinha que levar pra fazer pra mim, que era muito burrinho, cara. Vim de comunidade, não sabia nada. Leia, escrevia, falava problema. Só queria saber de briga aqui em São Gonçalo. Então, enfim. A Maura chegou na minha vida, na época. A gente começou a namorar e noivamos. E aí, mais uma vez, eu cometi uma das maiores burradas, mais uma vez, na minha vida. E é Deus provando aí, de novo, a gente com o casamento marcado, cara. No início do ano. Isso eu contei pro bispo, sem a mínima vergonha, porque ele, sabe, acompanhou isso. Eu, na época, eu trabalhava na lanchonete, lá no Compom, que eu me tornei gerente. Eu me envolvi com a funcionária, cara. Me envolvi com a funcionária da faculdade, casamento marcado com a Maura, engravidei essa funcionária. Olha aí que loucura. Hoje em dia, eu tenho a Rayane, que é fora do casamento com a Maura, que ela tem 13 anos. E depois de dois anos lutando aí pra me reerreguer, porque isso daí foi um tombo terrível na minha vida, a Maura, cara, ainda assim me aceitou de volta. A Maura ainda assim me aceitou de volta. Loucura, cara. Eu tinha metido pro meu pé e ela me aceitou de volta. e a gente precisa ter alguém pra poder segurar os ranços da vida, né? Então, eu cheio de ranços, cheio de problema. Eu posso garantir com certeza que se eu não tivesse a Maura hoje em dia na minha vida, eu acho que eu estava perdido aí ainda. Certamente. E aí, em 2007, a gente depois disso superado, a gente casou e temos a Esté um ano depois, ela engravidou, né? A gente tem a Esté com 10 anos, né? A gente mora ali em Laranjal, a gente tem a nossa casa própria. Eu não tenho o melhor dos empregos, não, mas eu estou bem onde eu estou, faço o que eu gosto, meu chefe está ali me olhando para não me deixar mentir. O que eu sei fazer, tenho pessoas lá que respondem a mim. Acho que eu faço bem feito o que eu faço, posso dar uma condição aí de dar um brinquedo à minha filha. Eu nunca tive, é uma parte que eu não contei. O amor de pai, eu nunca tive, não, cara. Eu não sei o que é ter um pai para levar para o Maracanã, para levar para um campinho de futebol. Meu pai morreu de cirrose. Era morador lá da cidade de Deus também. Meu pai nunca teve um grampo para ajudar a minha mãe. Na época, eu não tinha esse negócio de botar na justiça para mandar prender o cara e o cara dar pensão, não. Não tinha nada disso, não. Então, assim, eu nunca tive amor de pai. E aí, em 2007, está aí, eu trouxe a Maura aqui para o altar, falei, me atura aí, mas eu quero casar contigo, preciso do seu perdão, a gente precisa criar nossos laços, porque eu vou tentar te dar uma vida aí. A Maru, hoje em dia, está aqui na igreja, né? e eu sou casado, hoje em dia, uma pedagoga, sou bem empregado, a gente tem aí nossos patrimônios, meu irmão está aqui, é casado com a Carol, que é da área do direito, bem empregada, ele também com saúde, tem um apartamento próprio dele, mora aqui, mal, no prédio da Marinha, mas mora, tem um apartamento dele, minha irmã está ali, trabalhadora também, todo mundo com saúde, e eu não sei como eu estou aqui. E a Maura está trabalhando com o que aprendeu dentro da igreja, né? Com a língua de sinais. A Maura, ela entrou no Muz, por intermédio aqui, a gente se envolveu, namorou, noivou, casou, né? E a Maura, hoje em dia, atua no Muz. E, para quem não sabe, o Muz abre muitas portas aqui, tem muita gente que atua com esse tipo de trabalho que aprendeu aqui, e aí fora. A Maura, hoje em dia, ela está terminando agora no final do ano, a pedagogia é bilíngue dela, trabalha nessa área, graças a Deus, é bem sucedido no que faz, faz o que ama. Eu estava conversando com o bispo há um mês atrás, estava a Elia Tamires, em um congresso, um seminário, né? O quê? Contra a Impunidade. E ela estava lá do lado, a dois metros, interpretando nesse seminário do juiz federal, Marcelo Bretas, com o cara do lado, desembargador, Paulo Rangel, o pessoal todo lá da Lava Jato, a Maura estava lá, faz o que gosta, é feliz com o que faz, tenho orgulho demais dessa mulher, porque só de estar me aturando e me me corrigindo no que eu preciso e estar comigo até hoje, eu acho que já é um feito que eu não sei quem aqui teve essa condição de perdoar e fazer tudo que ela pôde fazer por mim, não. Só que a gente tem a nossa vida hoje em dia, a nossa vidinha aí, a gente tem a condição de fazer nosso churrasco lá no quintal, a família inteira está aqui, sabe que hoje em dia a gente faz o que Deus permite com o que a gente faça, né, aprendi a cozinhar aqui na igreja, depois do Vicente veio o Diniz, o Diniz foi embora, veio o Renato, que é meu amigo, o cara que eu acho que é mais meu amigo do que meu pastor, porque o que esse cara ouve de problema meu, que eu chamo esse cara para conversar, não está na história, mas é um cara que está sempre me freando, mais uma vez repetindo, eu não sou modelo para ser seguido em vida, por muitos não, isso eu sei, todo mundo tem suas falhas, eu tenho as minhas, mas história de vida para contar eu tenho e muita coisa eu conquistei nessa vida sem merecer, eu não mereço estar aqui, eu não sou merecedor de estar aqui hoje por conta de tudo que eu já fiz, eu acho que tudo que eu faço, mas eu aprendi a amar minha família, eu aprendi a correr atrás do trabalho, eu aprendi a correr atrás dos objetivos, quem diria que alguns anos atrás, eu viria de uma favela, muito perigosa, na época não tinha nada, quando a gente foi morar na Cidade de Deus, não tinha, o Pepe, não tinha nada, a única coisa que tinha na Cidade de Deus na época era Zé Pequeno, Laranjinha e Acerola, era o que tinha na Cidade de Deus na época, só troço ruim, e a gente vem para um cenário adverso aqui em São Gonçalo, eu ter a oportunidade de trabalhar, entrar na faculdade, estudar perto de gente rica, aprender alguma coisa, passar a ter um bom emprego, casar com uma mulher que aprendeu muita coisa na vida, que tem um bom emprego, ter minha família, conviver ao lado dos meus irmãos, mamãe morreu em 2017, deixou a gente, como eu já falei, com 52 anos com diabetes, pastor Renato esteve lá do meu lado, sepultando a minha mãe, há dois meses atrás, 19 de março, sem mais nem menos, Deus levou minha avó, infarto fulminante, fui pegar a Mauro no portão, conforme era a rotina, passei na frente da casa dela, depois que a mamãe morreu, passei, levei minha avó para morar lá perto da gente, para cuidar dela, minha vovó com 73 anos, passei a noite, vó, busquei a Mauro no portão, estou indo dormir, tudo bem, estou indo tomar banho, vou dormir também, acorda aí, quatro horas da manhã, se eu correr sua avó lá, sua avó está passando mal, leva a vovó para a UPA para ser atendida, 15 minutos de atendimento, minha avó vai embora, infarto fulminante, sem mais nem menos, aí eu sem mãe, sem pai, sem vó, mas com uma igreja, com amigos, e com família. Amém, glória a Deus. Você, filho, é uma história viva de outras histórias muito semelhantes, que se não fosse Jesus nas nossas vidas, alguns de nós não estaríamos mais aqui, essa é a verdade, não é só você, tem muitos irmãos nessa igreja que admitem isso, se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria mais aqui, vivo, porque eu estava indo num rumo que era de morte, inimigo já teria aceifado a minha vida, mas quando Deus, Ele entra na nossa história, Ele muda a nossa história, por isso que Paulo disse, não se conformem com esse século, mas transformem-se com as, através do conhecimento da palavra de Deus, a gente pode transformar a nossa mente, para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tudo isso, Júlio, que você vem provando, desde aquele dia que você entrou na igreja, sem saber onde estava entrando, aquele garoto com aquele cabelo, com aquele macacão, com aquele jeitão, Deus conhecia o teu coração, Ele sabia que você estaria hoje aqui, contando essa história. E muito mais que Deus tem pela frente, para fazer na sua vida, na vida da Maura, da sua família, é só o começo, Deus tem outras coisas para fazer, e para edificar, e para abençoar, é como você falou, desde o terceiro eu fiz, o quarto eu já estava trabalhando no apoio da juventude, e hoje estamos no 22º congresso, e esse trabalhar, esse se envolver na obra de Deus, outras histórias foram construídas ao longo desse tempo, através do trabalho, que agora você, não mais apenas recebendo, mas dando, aquilo que Deus te deu, você hoje compartilha com aqueles que estão chegando. e assim a gente vai construindo a história de uma igreja, de uma igreja relevante, de uma igreja que muda, que transforma, que abençoa, de uma comunidade que se apoia, de um povo que se ama, e que às vezes a gente só encontra dentro da casa de Deus, como a própria palavra de Deus diz, há amigos mais chegados do que um irmão. E aqui você fez amigos, e esses amigos foram construindo essa história com você. e hoje você é uma benção. A Maura é uma benção. E aonde vocês estão, com todas as dificuldades que o mundo oferece, apresenta, vocês vão ser instrumentos, estão sendo instrumentos nas mãos de Deus, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Essa é a nossa história como crentes em Cristo Jesus, nessa terra. Ou a gente vive para fazer a diferença, ou a gente não vive é como disse Pedro, quando Jesus perguntou, vocês também vão me abandonar? E Pedro disse, Senhor, se nós te abandonarmos, para quem nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. E Pedro tomou uma decisão, assim como você também tomou a decisão. Você podia ter passado pela igreja e ter ido embora. e nada do que aconteceu teria acontecido. Mas quando Jesus te abraçou, você abraçou Ele também. E isso foi que foi fazendo a diferença na sua vida. Você, eu, todos nós, somos uma história do grande amor de Deus pelas nossas vidas. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o desejo de Deus. Aquilo que Deus falou com Abraão lá atrás, Abraão, eu tenho um projeto, eu quero abençoar todas as famílias da terra. E eu vou começar com você. E de você eu vou fazer um povo, Israel. E de Israel veio o Salvador. E o Salvador mudou a nossa história. E o nome dele é Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?